Temos os gols. Roda aí, galera. Ah, temos os gols? Beleza, beleza. Bota os gols, então. Vamos ver os gols aí. Essa jogada que começa, que roda pra lá, e o Arrascaeta, olha só que passa. Meu Deus do céu. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Facilidade com que ele levanta. Ele levanta a bola, né? É um negócio assim, ele levanta a bola pro peito. O cara é craque. É, e a visão... Tem muito o que te falar. O cara é craque. É, é craque, é craque. É, estamos revendo o jogo aí. A jogada começa com o Lázaro lá na esquerda. Não é o Lázaro que faz a jogada? Acho que é. É, aí sobra pro Arrascaeta, ele gira. Isso. Pedro, o Gabigol ameaça querer pedir, mas tá ali impedido, né? Fez bem o Pedro em concluir. Aí é o segundo gol. Novamente, olha o Lázaro aí. O Lázaro lá atrás, pega a bola, puxa o contra-ataque pro Gabigol e vem aqui na frente da opção de passe. Pô, esse garoto, rapaz, tá começando a mexer os olhos. Belo o gol do Gabigol de perna direita. Toca e desloca, toca e desloca. Isso, isso, isso. E Gabigol de perna direita, que a gente tanto conversou aqui, lembra? Pô, precisa treinar a perna direita. Precisa treinar e precisa mesmo. Mas hoje... É o segundo gol, né? Ele contra o Atlético também fez de perna direita. Mas lembrar que o Lázaro começou a jogada lá atrás. Veio aqui na frente e fez a tabela com o Gabigol. Jogadaça do Lázaro. E o terceiro gol é... Aí já tá... É Bruno Henrique ou é Vitinho que tá ali? Acho que já é Vitinho. É Vitinho. Mateuzinho, tá? É. E o Gabigol... O Arrascaíta tem uma visão nessas horas, né? Impressionante, né? Um lance, assim, que você acha que não vai dar nada. Ele vê ali o caminho e pá! Ele cansa de fazer gol assim. Quando o goleiro se dá conta, a bola já entrou. É impressionante. Olha só. Joga muito, joga muito. É, joga muito, cara. O Arrascaíta, como diz o nosso querido João Guilherme, é um deboche. É um deboche. E sem perseguição ao Diego, mas é um absurdo ele não ser o camisa 10 desse time. Porque é o típico camisa 10. Olha o Léo Pereira. Olha o Léo Pereira. Mas, meu Deus do céu, como é que o Léo Pereira quis fazer nessa bola? Meu Deus do céu. O Hugo jogou bem. É aquilo que eu falo, Renato. Jogou bem, jogou bem, meu amigo. O Léo Pereira, ou Renato, é aquilo que eu falo. As enrascadas que ele se mete na vida, negócio de festa, batida de carro e tal, são os problemas que ele arruma em campo. Não? O UAU O UAU O UAU O UAU O UAU